Bom dia, boa tarde e boa noite, amiguinhos! E sabem do que a gente vai falar hoje? Bom, eu vou começar com uma pergunta. Aqui entre nós, você sabe qual é a origem da sua família? Pois então pergunte, pergunte para o seu pai, pergunte para a sua mãe, pergunte para a sua tia, para o seu primo, para a sua vizinha, para o seu tio que mora longe, para os seus avós, para os seus bisavós. Pergunte para o Google. Deixem-me contar uma pequena história, sim. Cenário, som... Bem, há muito tempo atrás, no tempo dos seus ta-ta-ta-ta-ta-taravós, lá em 1800 e bolinha, quando Dom Pedro II ainda era o rei. Bem, muitos, muitos estrangeiros, entre eles europeus, italianos, espanhóis e alemães, vieram viver e morar aqui no Brasil, sim, e trabalharam aqui e tiveram seus filhos e seus netos, hein? Bem, pensando nisso, podemos concluir que os seus avós são brasileiros também, não? Brasileiros. Primeiro, essa leva de imigrantes instalou-se em diferentes locais do país, especialmente em São Paulo e na região sul. Muitos deles se mudaram para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, chegando apenas anos mais tarde no Paraná. Por isso, vemos tantos traços europeus e tão fortes na cultura dessa região. Eles vieram, na sua maioria, de cidades do interior dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aqui, recriaram localidades como Novo Três Passos, Novo Sarandi, Nova Santa Rosa, Novo Horizonte, entre outras, a exemplo dos locais de suas origens. Também recriaram instituições que lhes deram sentido de comunidade, como as igrejas, as escolas, o comércio e por aí afora. Sim, a gente vê a reprodução de muitos costumes alemães aqui em Marechal Cândido Rondon, como na arquitetura, onde prédios públicos, comércios ou mesmo as casas particulares foram construídos no estilo enchaimel, tradicional na Alemanha. Também vemos grupos folclóricos e festas como a Oktoberfest e o famoso café colonial. Mas não devemos esquecer que essas tradições foram recriadas em solo brasileiro por uma população que habita as terras tropicais. Exemplo disso é o dito estilo enchaimel, o qual, embora seja bonito, não corresponde à realidade do clima quente da nossa região. Depois de estabelecidos em outros estados da região sul, os descendentes dos colonos imigrantes compraram terrenos nessa região. Sim, e eles foram vendidos pela conhecida colonizadora Maripá. A empresa selecionou para o empreendimento o melhor tipo humano, como ela diz em seus relatórios. Bem, o caso é que foram escolhidas pessoas com certo capital econômico e que descendiam de imigrantes, em especial os alemães. No início da ocupação, haviam os pozeiros e os indígenas, os quais tiveram que dar lugar aos imigrantes. Eles eram considerados inimigos do progresso. Assim como a floresta era considerada uma vilã natural, que precisava ser derrubada e destruída para dar lugar a grandes fazendas e as cidades. Nosso encontro termina, mas não se esqueçam, as perguntas são mais importantes que as respostas. Afinal, elas servem para mostrar que a história deve ser escrita no plural, porque plurais são os seus protagonistas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto